Olha, pra mim foi até uma surpresa, né, que o Fábio André ligou pra mim, me convidou, e eu fiquei muito feliz com esse convite, e pra mim é um motivo só de satisfação. Agora, Zé, fala pra gente, como é que tá Zé de Teté, Zé de Teté tá fazendo o que nessa pandemia? Tá parado? Tá aparecendo algum contrato, alguma coisa pra fazer? Tá só cortando o cabelo mesmo? Nessa pandemia deu uma parada grande, né, porque, você sabe, a Limoeira é um celeiro de cultura, e infelizmente tá parado, já vai fazer dois anos que a gente não tem, não faz uma festa presencial, entendeu? E a gente tá vivendo assim, parado, de vez em quando aqui aparece uma labezinha pra gente fazer, entendeu? E a gente tá pedindo a Deus que passe esse momento de pandemia, que é pra melhorar, que é pra gente voltar às atividades normais. Você veio aqui com o pessoal, vai ter coco aqui também? Não, por hoje não, porque eu não sabia de nada aqui, me convidaram assim, como eu falei pra você, foi uma surpresa, mas, brevemente, nós vamos fazer coco aqui, se Deus quiser. Coisa boa. Valeu, Zé, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado.